Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da Missora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Alice Damásio o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós iremos ter um bate-papo sobre o ENEF que é o Encontro Estadual da Família Espírita. E para que a gente possa estar sabendo um pouco mais sobre o ENEF nós convidamos a companheira Neia Costa. Ela que é uma das coordenadoras do ENEF. Olá Neia, bem-vindo ao Espaço Jovem. Oi Leonardo, boa tarde né querido. Alice, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Rádio Rio de Janeiro, pelo Espaço Jovem. Muito bom estar aqui com vocês. Neia, semana passada a gente esteve aqui com Alston, nós tivemos também com Birinha, falamos sobre comércio e hoje, claro, a gente te chamou para você falar um pouquinho sobre o ENEF. E aí a gente queria saber como é que surgiu a ideia do ENEF, que muitas pessoas não sabem como é que surgiu. Como é que surgiu a ideia do ENEF? Olha, o ENEF ele surgiu por conta dos trabalhadores da comércio. Olha que coisa interessante. O eles observaram que precisava dar-se a mesma orientação que se dava aos jovens, aos pais desse jovem. E que seria super interessante que os pais pudessem no final do período de carnaval, né, que é o período do feriado, onde se aproveita para a realização da comércio do ENEF, poderem sentar junto, né, com os seus filhos e comentarem sobre o que aconteceu com os jovens, o que que aconteceu com os pais, já que o tema seria o mesmo. E aí foi uma resolução tirada pelos próprios trabalhadores de comércio. E o interessante é que começa a acontecer dentro da própria comércio, mas não acontece com o nome. Olha que coisa interessante, não acontece com o nome de ENEF, acontece com o nome de encontro da família, né, famílias dos jovens que estavam na comércio. E lá por volta de 1993, o que que acontece? A FEB, Leonardo, lança uma campanha fantástica em todo o Rio de Janeiro, que é família pertinho mais esse laço. Bom é viver em família. A campanha nacional, claro, sendo nacional, o Rio de Janeiro também estava incluso. E aí, o que que esse encontro da família faz? Adota todos os objetivos da campanha. E aí já esses, esses encontros que aconteceram dentro da comércio, eles já começaram a dar algumas dificuldades, a demonstrar algumas dificuldades, porque a comércio, você sabe, né, Leonardo? Os jovens vão, ficam no sistema de sene internato, vamos dizer assim, porque entram na sexta, saem na terça e para os pais isso não foi muito prático. E aí depois, esses encontros da família vieram para as casas espíritas. E aí adotou-se, então, já que se estava trabalhando com os objetivos da campanha da FEB, o Melhor a Viver em Família, aperte mais esse laço, aproveitou essas ideias e também os objetivos e até hoje estamos aqui, Leonardo, trabalhando com aquela campanha que nasceu em 1993 e somos o único estado do Brasil que mantém essa campanha durante todo o ano. Bom, né? Muito bom isso. Muito bom, né? É muito bom mesmo. Eu tive oportunidade de conhecer, né, o trabalho do ENEF alguns anos atrás, eu fazia parte do núcleo Estácio, né? Então, assim, eu pude acompanhar toda essa construção e aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é feita essa construção, né, do encontro? Que primeiro, para quem não sabe, né, ela é feita com os coordenadores dos núcleos de ENEF. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e quantos núcleos de ENEF hoje nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Leonardo, é, demorou algum tempo para que as pessoas entendessem que tanto como é ERGE, como ENEF, não são eventos pontuais. Então, o pessoal ficava assim, ah, mas é uma coisa que acontece lá, lá no início do ano, é uma vez, como uma vez? Não é uma vez, porque nós, já em maio, nós nos reunimos, os coordenadores de ENEF, os coordenadores de comERGE para escolhermos o tema. E é uma coisa fantástica, né? Porque nós escolhemos juntos o tema através do estudo do evangelho. Então, Leonardo, se você perguntar assim, quem dita em primeira mão os rumos que comERGE e ENEF irão tomar em relação aos estudos que serão implementados, eu digo para você, a espiritualidade. E isso é fantástico, é fantástico. Então, não é o tema que eu escolhi, não é o tema que A, B, C escolheu, não é nada disso. Nós nos predispomos a estudar o evangelho e a partir, então, das conexões que o evangelho vai nos apresentando, nós vamos elaborando as ideias, elaborando não, vamos recolhendo as ideias, analisando-as e construindo através dessa orientação espiritual e o tema surge. Então, para você ver que nós já fizemos o fevereiro, o março, às vezes em janeiro, o ENEF, ou a comérge. Então, logo acaba, nós temos a nossa avaliação, que também é uma coisa séria. E a partir daí, maio, construção do tema. No ENEF, nós nos reunimos depois, só os coordenadores de núcleo, e vamos, então, elaborar o objetivo geral com o foco na família. Comérge, trabalha com os seus coordenadores para fazerem isso com foco na juventude, e nós com foco na família. Elaboramos o tema geral, dividimos o tema geral em três módulos, elaboramos para cada módulo um tema com seus respectivos objetivos. Então, Leonardo, é uma coisa muito séria, porque ninguém tira de cartola qual vai ser o tema, qual vai ser o objetivo. Não é a ideia do homem. É uma ideia de grupo, de grupo de pessoas, muito antenadas com o trabalho que fazem, e procurando estar de acordo com a vontade espiritual, com a vontade de Jesus, com a vontade de Deus. Então, isso é fantástico. Passa isso, nós nos reunimos outra vez, agora vamos fazer a apresentação do tema. Não é isso? Você já viu como a gente trabalha, como é gostoso? E aí você vai dizer, nem porque tudo isso, que a gente precisa estudar, Leonardo. Porque só o tema e o objetivo não nos coloca a par de toda a verdade que a doutrina espírita nos passa. Aí você diz, você trabalha com toda verdade? Não, toda a verdade, que aquele tema, que aquele objetivo nos passa, aquele conteúdo que nós precisamos apreender como coordenadores de núcleo, não só para nos fortalecermos, não só para nos tornar capazes de transmitir isso, lá no final do ano, na culminância. Aí vamos fazer a apresentação do tema, depois temos um seminário, os coordenadores de ENEF, é ali, se a gente trabalha todo mês, toda hora. Seminário, vamos apresentar, então, os três módulos com o objetivo. Estudamos um seminário, fazemos um seminário, aí a gente começa no quarto sábado de cada mês, a partir de julho, o estudo dos módulos. Nos reunimos e aí vamos estudar. Módulo um, quarto mês, quarto sábado do mês de agosto, módulo dois, no outro mês, módulo três, depois a culminância com o estudo de todas as dinâmicas, porque nós entendemos que dinâmica é fundamental para manter uma jovialidade, para manter, para dar um up nos estudos e fazer com que a gente possa trazer para o nosso dia a dia tudo aquilo que a doutrina nos traz. Então, nós estudamos todos esses tempos. Enquanto isso, os coordenadores estão reunidos com seus grupos de estudos, em seus núcleos, para formatarem o ENEF, para apresentarem na época do carnaval. Então, não tem como a gente dizer que comércio ou ENEF seja um trabalho pontual. A culminância dos dois eventos é que acontecem em um determinado período. Mas quando a gente fala de realização do ENEF, Leonardo, eu queria, olha, que você prestasse bem atenção e eu sei que isso te contagia. Nós agora éramos 72 núcleos em todo o estado do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, por conta desse grande desafio que todos nós vivemos, né? Ainda, o que que acontece? Ficamos com menos 13 núcleos. E aí você dizer, por quê? Muita gente está sem trabalhador. Os trabalhadores, eles demandaram. Muita gente saiu do Rio de Janeiro, muita gente viajou até para outro país. As casas espíritas não estão conseguindo algumas, que são núcleos de ENEF, dar conta do trabalho com o povo trabalhador. Mas mesmo assim, entraram ainda este ano dois núcleos novos. Nós éramos 59, então esse ano nós seremos 61 núcleos. Então, eu acho que a gente ainda está, como é que a gente vai dizer, Leonardo? Nós estamos com um número excelente de núcleos e de trabalhadores. São trabalhadores fantásticos, Leonardo, que mantém esse trabalho com muito amor, com muito carinho e com muito empenho. Minha amiga, eu posso falar, porque eu vi as reuniões lá no Sérgio, eu sinto falta daquela reuniões no Sérgio, que assim, muitos não têm noção do trabalho que é realizado anteriormente ao ENEF. A Neia falou um pouquinho aqui, né, de como é essa trajetória, né, a partir do seminário geral e depois dos sábados, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada sábado, além do aprendizado dos módulos, é uma união dos núcleos de ENEF muito grande. A gente sente a energia, porque vem os companheiros de todo o estado do Rio de Janeiro, para participar das reuniões presenciais ali no Sérgio. Claro que esse ano, né, Neia, foi virtual, mas a energia que tem no presencial ali de todos os núcleos é muito forte, muito intensa. É uma das coisas que, para mim, do encontro de uma forma geral, de, claro, todo o conteúdo doutrinário que a gente acaba tendo ali, discutindo através dos módulos, mas a energia que emanada ali de união, de força e todos os núcleos se ajudando uns aos outros. Olha, é indescritível, né? Eu conheço o trabalho de comércio já há muito tempo, já fui inclusive a algumas reuniões de polo de comércio, mas eu nunca vi uma reunião tão forte como eu vejo as reuniões das coordenações de ENEF ali no Sérgio. A espiritualidade realmente faz ali um todo um trabalho, né, para que a gente se sinta tão acolhido e a gente leve esse acolhimento para os nossos núcleos, porque quando o coordenador está ali, ele trabalha um pouco desse conteúdo e o que foi, né, discutido ali, aqueles módulos todos que foram discutidos ali, ele leva isso para o seu núcleo de ENEF e aos pouquinhos, com aquela equipe, ele vai replicando aquilo e eles vão construindo, né, as atividades que vão ser desenvolvidas. É por isso que, assim, a construção, ela é muito parecida com a comércio. Se a gente for analisar, né, já começa quando a gente vê que a construção do tema, né, a emenda que vai permear toda a comércio, a bibliografia toda, já começa com os coordenadores de comércio ENEF juntos, emanados naquele trabalho ali em grupos, que eles se dividem em grupos para poder justamente fazer essa escolha do tema. E aí, a partir do momento que cada núcleo vai mostrando o que que foi ali apresentado pela espiritualidade, porque como é que é feito? A espiritualidade emana, né, os fluidos, né, as energias e aí é construído ali todas essas atividades. Então, assim, é muito bacana isso que você trouxe para a gente, né? E com relação à questão que você comentou, né, da diminuição, né, nos números de núcleos de ENEF, realmente a gente sabe que nós estamos passando por um período, né, nas nossas casas espíritas de adaptação, porque a gente sabe que a pandemia teve coisas muito boas, né, a oportunidade de outros companheiros de outros estados poderem fazer parte dos núcleos de ENEF, é, se ampliou o leque, né, mas, é, a gente sabe que muitos companheiros, né, passaram por diversas dificuldades, alguns estão doentes, outros tiveram que se afastar por... Muitas perdas também... Muitas questões também familiares, que às vezes você tem que cuidar daquele seu familiar querido, né, também alguns que voltaram para a pátria espiritual nesse período, então, assim, são diversas as situações, isso a gente tem visto nas casas espíritas, até tem se discutido, né, nos diversos seus, eu acompanho isso, eu faço parte, né, do 12º Cinto, acompanha essas discussões. Como é que vai ser essa retomada, né, e essa retomada é justamente como Jesus sempre fez, com muito carinho, com muito amor, convidando, chamando o companheiro para retornar, perguntando como é que ele está, porque a gente sabe que se ele estiver passando por um, por uma determinada situação, às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de amor, amor, com certeza vai despertar aquela sementinha e vai fazer com que o companheiro retorne. Mas, assim, estamos aí, os núcleos de ENEF retomando, né, esses trabalhadores que estão dando continuidade a esse trabalho e é isso, o trabalho, ele vai prosseguir, né, Neia? Com certeza. E você sabe que esses trabalhadores, eles são muito valiosos, né, muito valiosos. Em Caxias, nós temos seis núcleos, Leonardo, seis núcleos. E um deles, que é o Caxias 2, que é coordenado pela Maria do Carmo, a Maria do Carmo é apaixonada, como todos, pelo ENEF. Aí, esse ano, como ela viu que ela precisava levar o ENEF para mais pessoas e o número de participantes no núcleo que ela coordena estava pequeno, ela propôs a região dela fazer o ENEF em quatro casas diferentes. Então, é sábado, domingo, segunda e terça que ela vai trabalhar. E as quatro casas onde ela bateu na porta, tinham dito para elas todas, Leonardo, e disseram que só estavam esperando o convite. Olha que coisa linda. E aí, ela vai fazer em cada dia o ENEF em uma determinada casa da sua região, Caxias. E o mais interessante é a resposta das pessoas que disseram que só estavam esperando o convite. Então, quando esse trabalhador, ele, ele, vamos dizer assim, ele vai à frente, quando ele procura, né? A gente encontra sempre uma resposta muito atenta da espiritualidade para conosco, né? Para nossas necessidades. E, provavelmente, essas quatro casas, anos que vem, elas já serão núcleos de ENEF. Então, são trabalhadores que dão mesmo o seu suor pelo ENEF, né? Que acreditam no trabalho voltado para a família. E o ENEF ainda tem uma característica fundamental. A maior parte das casas espíritas que fazem o ENEF tem um trabalho voltado para a evangelização de paz. Olha que coisa boa, Leonardo. E, geralmente, isso acontece a partir do evento do ENEF. elas entendem a necessidade do trabalho voltado para a família e aí, então, elas implementam esse trabalho durante todo o ano voltado para a família na casa espírita. Evangelização da família. Isso é muito importante. Fica evangelização da infância, juventude e os adultos da família, do restante da família como um todo. Isso é muito importante, né? É o que você está falando, porque justamente a gente está precisando nas casas espíritas é ter também grupos de família. Às vezes falta nas casas espíritas. Nós temos na evangelização, né? Que é de forma geral chamada evangelização da família, mas se divide, né? Na infância, juventude e família. Mas, muitas vezes, a gente vê casas que tem, né? Evangelização da infância, da juventude, mas não tem evangelização da família. E é importantíssimo isso, principalmente, é a participação dos pares. Porque o tema que muitas vezes é abordado na evangelização são da criança, da juventude, é o tema que também vai ser abordado na família. E aí, quando existe esse trabalho, né? Como um todo, né? Com a família com um todo, esse mesmo tema, ele pode ser discutido dentro de casa. Coisas são refletidas, né? Cada um tem a sua linguagem, né? Com o jovem é uma linguagem, com a criança é outra linguagem e com os adultos, pais e, enfim, que participam desse trabalho, também existe uma linguagem. Mas a gente vê que muitas vezes o tema é o mesmo. E é necessário trabalhar isso. Porque isso pode, inclusive, ser repercutido no culto do lar. Porque a gente justamente busca estimular, né? Tanto no ENEF quanto na Comerge, justamente o culto no lar. Que é algo que fortalece as residências, fortalece também toda a área ao redor. E aquela família fica mais protegida. Pois é, e a família, ela precisa ser cuidada como um todo pela casa espírita, né? Porque quando alguém entra numa casa espírita, ele entra, mas ele é uma pessoa que tem uma família por trás dele. E muitas vezes as dores que ele traz são por conta da relação familiar. Então, entender essa necessidade da família de ser atendida pela casa espírita como um todo, de haver uma maior integração entre toda a casa espírita, para que a família seja atendida de uma forma completa, isso é fantástico. E o ENEF, ele oportuniza aos diretores de casa espírita, os dirigentes de uma forma geral, essa, esse entendimento. E também organiza, porque muitos dos trabalhadores de ENEF, Leonardo, são evangelizadores de infância, são evangelizadores de juventude, são trabalhadores de ESDE, né? São trabalhadores de reunião mediúnica, enfim, são trabalhadores da casa espírita. Então, esse envolvimento com as questões familiares e esse foco, né? Que o ENEF dá ao trato com a família, dizendo que é a doutrina, mostrando claramente que é a doutrina, nos facilita o entendimento das questões que são, são, tantas vezes, difíceis para entendermos em relação às nossas famílias. Então, oportunizar isso, as famílias, eu acho fantástico. Martins Peralva, Leonardo, tem uma frase que é meu slogan, eu odeio de Martins. Ele diz assim, evangelizar crianças e jovens, somente crianças e jovens, parece-me esforço incompleto. Olha só que bonito, esforço, mas incompleto, né? Aí ele vem dizendo, é necessário evangelizar os pais. Olha que coisa boa, né? Completar esse esforço, levando a evangelização dos pais. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Passo Jovem. Passo Jovem. Passo Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E, Neia, você estava comentando, né, que houve também várias reuniões virtuais, né? E eu queria saber primeiro como é que foi esse período de pandemia, né? Como é que foram essas reuniões, porque até então eram reuniões presenciais. Então, vocês tiveram que adaptar tudo para o virtual. E se nesse ano vocês vão ter algum núcleo de ENF virtual? É, a princípio foi um susto, né? Um susto. Eu fiquei muito desorientada, confesso a você, porque eu não entendia nada sobre as plataformas, como íamos resolver isso, mas aos poucos nós fomos nos organizando e graças a Deus nós conseguimos levar o ENF através das plataformas virtuais durante dois anos. Esse ano será virtual, mas apenas cinco núcleos farão virtual. Ou melhor, desculpe, será presencial, mas cinco núcleos farão de forma virtual. E nós entendemos, porque eles estão passando por algumas dificuldades com números de trabalhadores, mas não querem deixar de fazer o trabalho. Então, de forma virtual, eles vão conseguir fazer esse trabalho, apresentar o trabalho que eles estão elaborando com tanto carinho. Então, são sessenta e cinco núcleos ao todo, sendo que cinquenta e cinco farão presencial. E, Neia, você costuma fazer a visita, né? Em todos esses núcleos de ENF, assim como acontece, né? Na Comérgica, que na Comérgica é chamado de polietilirante, então vamos dizer assim, são núcleos de ENF itinerantes. Como é que é esse trabalho, minha amiga? Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho, essas visitas, como é que é essa recepção, como é que você vê o trabalho na prática? Nós vamos visitar os núcleos, né? Eu digo que é a minha peregrinação no período de carnaval. não conseguimos visitar a todos, porque o estado do Rio é grande, mas conseguimos visitar uma grande parte de núcleos. E como a gente não consegue visitar um em determinado ano, a gente troca no ano seguinte, a gente visitou. E é uma festa, Leonardo. E o interessante é que alguns anos atrás, já há bastante anos atrás, quando nós chegávamos para levar o nosso abraço, e é porque nós vamos, em nome do CEERJ, levar o abraço da diretoria de educação espírita, né? Da área de educação espírita. Vamos em nome da Ana Rosa, a nossa diretora. Vamos em nome de todos os companheiros do CEERJ, levar um abraço para todos. Então, é uma forma mesmo de contagiar e de agradecer a cada um que está participando. Mas, antigamente, não era bem assim, não, sabe, Leonardo? Quando nós chegávamos, eles olhavam e achavam que a polícia do CEERJ estava chegando para ver como é que o trabalho estava sendo desenvolvido. Mas, com o passar do tempo, eles foram se desarmando e hoje, Leonardo, quando nós chegamos, ela levar o abraço em nome do CEERJ, é uma alegria muito grande. Eles se sentem agraciados mesmo, agradecem pelo CEERJ estar ali abraçando a todos. E é uma coisa muito boa, porque os companheiros, os participantes que estão ali no núcleo, em cada núcleo, eles escutam falar do CEERJ, eles escutam falar do trabalho federativo, ficam sabendo que aquele trabalho que eles estão participando é um trabalho da federativa, um trabalho organizado. E aí eles chegam numa alegria imensa. Eles estão participando de um trabalho organizado, montado, elaborado, com muito carinho, para que na época do Carnaval eles tivessem como estudar e falar e comentar sobre as questões familiares. Então, é uma alegria. Então, essas visitas acabam sendo também uma visita, não só de união, como de congregação. Por quê? Muitas vezes você vai no núcleo, o núcleo não é formado só de trabalhadores daquela casa espírita. Ele é formado de trabalhadores daquela casa espírita, mas de trabalhadores de outras casas espíritas. Petrópolis, nós temos seis núcleos. Olha só que interessante, esse ano serão só cinco. E aí só o núcleo dois é, olha aqui, dois e três. Dois e três porque eles têm, sabe quantas casas espíritas? Três casas espíritas fazendo trabalho. Então, os participantes vêm de três casas espíritas e os outros núcleos também são assim. Então, é um trabalho de, sabe, de congregar, de trazer. Não é mais, o ENEF não é de uma casa espírita só. O trabalho não é de um seu. O trabalho é de uma federativa distribuído pelo estado do Rio de Janeiro, nos seus diversos seus e nas casas espíritas que os compõem. Então, é uma coisa muito interessante, porque uma casa fica conhecendo a outra. Um trabalhador de uma casa fica conhecendo o trabalhador. E as casas vão se interligando de uma mesma região. Então, isso é um fato muito interessante. Ô, Neia, muitas das atividades que são construídas, né, apresentadas lá no CERD, muitas vezes aquilo é levado para cada núcleo de ENEF e, claro, isso vai modificando, né? Como é que é para você estar vendo que aquele trabalho que foi construído juntamente com a equipe, ali começou de uma forma e você está vendo sendo replicado de diversas formas. Como é que é isso para você? Eu acho fantástico, porque todos nós aprendemos muito, Leonardo, porque o trabalho que foi pensado, para que a gente desenvolvesse uma ideia, ampliássemos uma ideia através dos estudos em relação ao tema, em relação ao objetivo. E quando a gente chega, nós vemos que muitos núcleos pegam a ideia central do trabalho e melhoram essa ideia, ampliam essa ideia. E a gente fica imaginando esses trabalhadores sentados, trabalhando, né, com a presença cada um dos seus mentores espirituais, mentor espiritual da Casa Espírita, essa organização, porque a gente não consegue mais pensar só em nós. Nós, trabalhadores, que trabalhamos em relação a esses projetos de estudos, nós não conseguimos nos desassociar da presença dos nossos mentores, das discussões que nós, que são feitas durante os estudos, mas que nós sabemos que muitas vezes são estimuladas por eles para que a gente possa fazer o melhor. Então, nós vamos chegando à conclusão e chamamos, viu, Leonardo, de formação continuada, todos os estudos de sábado, porque é uma formação para nós, coordenadores gerais, e é uma formação para eles, coordenadores de núcleo. E aí, cada um de nós desenvolvemos o tema, ampliamos essa ideia e ela vai se tornando gigante, gigante, porque a gente, a doutrina vai nos trazendo sempre falas mais, mas, como é que eu vou dizer para você, falas que nos traduzem uma melhor realidade sobre nós mesmos, né? A doutrina é muito carinhosa, é muito cuidadosa para nós. Vocês atuam, na verdade, incentivando multiplicadores, né? Dessa ideia, formação de multiplicadores, né, minha amiga? Isso. E aí, o que acontece? Tem muito núcleo que chega a primeira vez no ENEF, me chama em particular e diz assim, olha, eu nunca fiz um trabalho desse. Você acha que eu vou dar conta lá no final do ano, lá no Carnaval? Aí eu digo para ele, se você participar de todas as nossas reuniões, você vai dar conta. Aí, quando chega lá no ENEF, eu vou correndo nele e pergunto, e aí, como é que você está se sentindo? Está se sentindo bem? E eles dizem, Neia, eu nunca pensei que eu chegaria, a gente está fazendo, e estamos fazendo de forma consciente. Então, o que a gente vê é que o trabalhador, ele precisa mesmo desse estímulo. Ele precisa de ter essa, vamos dizer, uma engrenagem que esteja sempre motivando, ajudando a ele a prosseguir em frente. Eu acho que a gente faz isso no ENEF, Leonardo. Eu acho que a gente se preocupa, pelo menos nos preocupamos com isso. Neia, a gente percebe através do carinho de vocês, porque cada um de vocês, do Sérgio, da parte de ENEF, vocês trazem junto com vocês muito carinho. É um carinho imenso. Quem está ouvindo aqui o Esporte Jovem não sabe o quanto isso é forte. Por isso que eu já tinha falado no começo, eu torno a falar o quanto essa união é forte. e isso nos fortalece como trabalhadores, para a gente justamente fazer esse trabalho de multiplicação disso. Perfeito. Esse ano, nós tivemos muitos trabalhadores que nos ligaram dizendo, Neia, não vou fazer o ENEF. E nós fizemos um acompanhamento por zap, telefone. Eu gosto muito de voz, falar com as pessoas. Eu não gosto muito do zap, porque fica muito impessoal. E aí, quando nós conversávamos, e eles falavam das suas dificuldades, e nós ficávamos pensando junto, como é que a gente poderia fazer com que essa dificuldade diminuísse ou desaparecesse, porque a dificuldade do trabalhador, do coordenador de núcleo, é a dificuldade, é a minha dificuldade. Você concorda comigo, Leonardo? É a minha dificuldade. É a dificuldade da coordenação geral. Então, a gente precisa sentar, a gente precisa resolver, a gente precisa acarinhar, como você disse, e a gente precisa apresentar, vamos dizer assim, sugestões. Sugestões. E aí, a gente dizia, vamos pensar nisso. E aí, daqui a uma semana, a gente liga, ou daqui a algumas horas, procura fulana, fala com o ciclano, faz isso, faz aquilo, todo mundo, fala com a casa espírita, vamos falar com a casa espírita, vamos falar com o dirigente. E aí, as coisas iam se acerenando. E o mais importante, Leonardo, é que eu nunca deixei de sentir, desculpe, mas eu fico emocionada, a presença de doutor Bezerra nesses momentos. Ele é o nosso mentor, o mentor do trabalho. Então, nós trabalhamos muito com ele. Sem ele, realmente, ficaria difícil conseguirmos passar por todas essas dificuldades que a atualidade está nos trazendo. Doutor Bezerra, Neia, é um exemplo para todos nós. Um exemplo de humildade, um exemplo de trabalhador, do movimento espírita, que também passou por muitas dificuldades, não foi fácil, mas foi aquele trabalhador intenso que buscava sempre, de alguma forma, ajudar. Mesmo não tendo recursos, como a gente vive na história dele, ele, de alguma forma, ele buscava tentar auxiliar aqueles companheiros. E o ENEF é isso, é esse acolhimento, é esse carinho, é essa família. É uma família mesmo, o ENEF é uma família. Desde a sua base até essa multiplicação, que se forma uma família muito grande. Só tem esse momento que todos, por uma questão de trabalho mesmo, se dividem por núcleos, mas o trabalho é muito mais. E aí, Neia, eu queria até aproveitar e perguntar para você se teve, numa dessas visitas de ENEF, ou no próprio trabalho de construção, lá no CES, teve algum momento que foi marcante para você de algum desses ENEFs que foram construídos. Leonardo, já me fizeram essa pergunta, eu já dei algumas respostas, mas eu fiquei sempre pensando nas respostas e eu vi que nenhuma delas realmente foram, corresponderam à verdade. Por quê? Quando eu recebo um telefonema de alguém e a pessoa diz assim para mim, eu sou fulana da casa espírita tal, gostaria muito que você viesse à minha casa para apresentar o ENEF para a gente, porque nós estamos querendo criar um núcleo de ENEF. Leonardo, esse momento é um momento muito grande para mim. esse momento é um momento fantástico, fantástico. Este ano nós temos um trabalhador chamado Vanderlei, você conhece o Vanderlei de Miguel Pereira? O nosso querido Vanderlei simplesmente no 32º nós estamos com sete núcleos. Ele colocou ENEF em todas as casas de Miguel Pereira. Aí esse ano falou para mim, a última casa nós conseguimos. Eu falei, você está brincando, conseguimos, vai ter ENEF em toda a região. Quando eu desligo, eu fico sentadinha, quietinha, porque a emoção é muito grande. O trabalho é muito maior do que eu, do que o restante dos companheiros da coordenação. É muito maior do que as horas que a gente fica fazendo, programando, orientando, coordenando. É muito maior. Então, é uma emoção. E quando eu entro nessa casa que está fazendo pela primeira vez? E eu vejo o rosto de todos aqueles trabalhadores sorrindo, alegres e dizendo, olha, nós conseguimos, viu? Porque eles estão servindo ao Cristo, Leonardo. Eles estão levando o trabalho com a família. Eles estão mostrando a importância, o que é uma casa espírita trabalhar com a família, Leonardo. Então, eu digo para você, essas são as emoções mais fortes. Que eu, com a graça de Deus, tenho a oportunidade de vivenciar. Viu? Bonéia, muitos companheiros não têm a oportunidade de estarem vendo o que eu estou vendo aqui, a sua emoção em falar desse trabalho. A gente vê que você fala com muito amor sobre o trabalho e o quanto para você é algo de muito amor mesmo, de espalhar o amor. E eu queria até aproveitar, você falou sobre a questão da implantação de núcleos de ENEF. E aí, eu queria saber como é que uma casa espírita pode estar implantando um núcleo de ENEF na sua localidade. Uma casa pode fazer isso ou, no caso, tem que ser vários companheiros de casas próximas. Como é que pode ser essa construção de um novo núcleo de ENEF? Nós temos vários núcleos que os trabalhadores são daquela casa. Uma casa só com os seus trabalhadores têm condições de fazer o ENEF. E representam o seu também, porque o seu tem que estar alinhado a esse trabalho. Mas tem muita casa que gostaria imensamente de fazer o ENEF, mas ela não tem espaço, ela não tem trabalhador suficiente e ela precisa de muita ajuda. Além dessa ajuda, desse acompanhamento, que eu preciso dizer assim, essa atenção em relação aos estudos que a coordenação geral dá, ela precisa de uma ajuda também prática. então nós falamos com o seu e levamos ao seu a proposta da casa espírita e às vezes tem uma outra casa que também quer fazer o ENEF, mas que precisa se juntar. Ah, aí é unificação, né, Leonardo? E aí a gente diz por que não? Então nós temos várias casas que tem o ENEF e que acontece assim. Por exemplo, Nilópolis. Nilópolis, ele, o ENEF de Nilópolis é realizado pelas diversas casas que compõem o Senhor. Então eles fazem o ENEF. Agora, o que nós ficamos muito felizes é de poder em cada bairro essa nossa grande proposta, viu? Ter um, pelo menos uma casa espírita que faça o ENEF. Aí você vai dizer assim, ah, mas vão ficar poucos participantes numa casa. Porque não é questão de número de participantes. Doutor Mizerra nos pede que abramos esses núcleos no período de carnaval porque são os focos de luz que dali emanam, né, emanam os fluidos necessários para que ele realize o trabalho que ele realiza de atendimento no estado do Rio de Janeiro, né? A população do estado do Rio de Janeiro durante o carnaval. Então, é um, é um, é um movimento para que as casas espíritas também abram suas poças durante o carnaval. Ah, deixa eu completar, eu entendi, faltou dizer que quando a casa espírita quer abrir o ENEF, quer implantar o ENEF, ela fale conosco, fale conosco da coordenação. E nós, então, a chamamos e passamos para ela todo o necessário para que essa casa então possa se constituir sozinha ou com outras casas em núcleo do ENEF. Damos toda a atenção. E como é que essa casa, ela pode estar, né, se candidatando, vamos dizer assim, ou se inscrevendo para ser o núcleo do ENEF? Então, conversa conosco da coordenação para que a gente apresente o trabalho. Geralmente, eu vou à casa espírita, converso com a diretoria porque a gente precisa conversar com a diretoria porque muitas vezes o trabalhador quer, mas o dirigente da casa espírita ainda não está pronto para receber o ENEF e a gente não pode causar esse impasse. Então, a gente precisa ir na casa espírita, a gente precisa conversar com a diretoria, a gente apresenta o formato do ENEF para a casa espírita, eles analisam, eles dizem se querem ou não, se eles quiserem, eles passam a frequentar, então, os nossos encontros no quarto sábado, que é o de formação continuada. Além de participar, de escolha de tema, seminário, essas coisas todas. E, Neia, como é que, no caso dos frequentadores, né, eles podem estar encontrando o endereço desses núcleos de ENEF para eles poderem estarem participando? Sim, tem no site do Sérgio, no site do Sérgio, procura a ENEF no site do Sérgio, estão lá todos os núcleos que irão trabalhar esse ano. Também se ligarem para o Sérgio, também estará lá a relação dos núcleos de ENEF. e eles poderão, então, ter o núcleo mais próximo da localidade de suas casas para participarem. Horário, contato das pessoas, com quem entrar em contato para se informar melhor. Tá? Tá tudo organizadinho para atender ao povo que queira participar do ENEF. Então, você que quer participar de um núcleo de ENEF na sua região, no seu bairro, e quer procurar, é só você acessar o site do Sérgio, www.serge.org.br barra ENEF. Repetindo, www.serge.org.br barra ENEF. Lá, pessoal, vocês vão encontrar a listagem de todos os núcleos de ENEF disponíveis e os horários. E aí, vocês podem estar indo nesses núcleos e conhecendo o trabalho de cada um desses núcleos. Eu conheço até pessoas que vão, às vezes, num núcleo de ENEF de manhã, porque, às vezes, aquele núcleo só funciona de manhã e, à tarde, vai no outro núcleo de ENEF. Lembrando que as inscrições, na maior parte dos núcleos, acontecem até no primeiro dia de ENEF. Tá bom? Podem chegar. Né, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, minha amiga, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos companheiros que estão nesse momento ouvindo aqui o Espaço Jovem. Primeiro, eu queria agradecer, assim, de coração, Leonardo, agradecer a você, a Rádio Rio de Janeiro, o Espaço Jovem, por essa grande oportunidade que vocês estão me dando, está dando ao ENEF, né, de divulgarmos esse trabalho e dizer para todos que nos ouvem, se você quer conhecer um trabalho que acontece durante o período de Carnaval, se você quiser conhecer um trabalho voltado para a família, mas que não é um trabalho de palestras, é um trabalho extremamente dinâmico, dinâmico, aonde você vai ter fala, aonde você vai escutar muito, mas vai falar muito, onde você vai poder interagir, aonde você vai ser ouvido, vá para o ENEF, vá conhecer o trabalho do ENEF, lá todos estarão de braços abertos esperando por você, por todos aqueles que se empenham em conhecer um pouco mais da doutrina espírita e principalmente o que a doutrina espírita nos fala sobre família. Nós convidamos a todos. Neia, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Muito obrigado. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem Tchau! 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 Tchau!